Meu nome é Célia Nascimento e Criando Conexão de hoje tem a ver com a amizade. Eu vou conectar você com o Mestre dos Magos, da Caverna do Dragão, que era um dos desenhos animados que eu assistia na minha infância. Esse desenho conta a história de seis amigos que estavam curtindo um dia num parque de diversões e foram transportados para uma realidade paralela. E para poder voltar para casa, eles tinham que passar por vários desafios. E sempre que a coisa complicava, o Mestre dos Magos aparecia para ajudar. Na vida real também é assim, né? Quantas vezes a gente está passando por momentos de adversidade e sempre aparecem os amigos para ajudar a gente a acreditar na gente mesmo e voltar a lutar, né? Sempre fazer o bem. Seguir a nossa vida, seguir a jornada, né? Para você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma frase do Mestre dos Magos. Ele fala assim, na escuridão há também luz. Faz sentido? Você tem amigos que te ajudam a superar os momentos de adversidade? Cuide-se e até a próxima!